28 de janeiro dia de São Tomás de Aquino Oremos Ó Deus que tornaste Santo Tomás de Aquino Um modelo admirável pela procura da santidade E amor à ciência sagrada Dá-nos compreender seus ensinamentos E seguir seus exemplos Cor Cristo nosso Senhor Amém São Tomás de Aquino Rogai por nós Amém